Eu decidi testar um perkzinho que lançou há pouco tempo e eu descobri que ele é uma bosta, que é o nosso querido Boom Dark Theory, tá bom? Esse perkzinho, quando a gente tá no range do Boom Totem, aumenta a nossa velocidade em 2%, o que não muda absolutamente nada, mano, é ruim demais, véi. Pra dar uma ajuda, eu botei o Boom Circle of Healing, que no range desse mesmo Totem aí, os caras conseguem se curar e se curam 50% mais rápido, então, pra dar aquela salvadinha, eu botei esse perkzinho aí, é muito bom. Fui com o Hope também, que esse perkzinho me deixa 7% mais rápido após o endgame, após o último gerador ser completo, tá bom? Então, é muito bom, véi. Com o Bando com esse nosso Boom Dark Theory, eu fico 9% mais rápido, isso pode ajudar, porém não é uma diferença tão grande não, véi. E o nosso clássico Dead Hard, né, véi, o melhor break do jogo inteiro, que a gente dá um boost pra frente de velocidade, esse break aí é absurdamente forte, mano. E levamos lanterninha roxa, tá bom? Botei as duas baterias, botei esse addon aí, mas eu não vou usar ele, vou usar sim a bateria verde, que também é muito boa, pra gente dar aquela zoadinha no skiller, né, lanterninha, sempre muito legal de usar, mano. O intuito desse vídeo era testar esse perk, tá bom? É, eu não sabia que ele era tão terrível assim, mas aí eu fui testar, trouxe umas partidinhas muito legais pra vocês, o perk em si não funcionou muito bem, porque ele é bem ruim, porém eu usei bastante ele, né, vocês veem aí se você acha que fez diferença, e as partidas estão muito legais de se assistir, foi muito legal de jogá-las também, e vocês vão gostar pra caralho, família. Eu sou o SouzaSou, e bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho, caiu de novo esse mapa, mano, meu amigo, botaram... Ui, o orente aqui, o orente aqui, mano, o o orente aqui, velho, o o orente aqui, velho. Sou louquinho, não vou. Droga, velho, ok, ele já vai ficar em mim, mano. Era pra ter dropado, né, velho? É que esse mapa aqui é tão pouco recurso que eu tento economizar as spares, tá ligado? Já tomamos um hitzão aqui pra ele, velho, vambora, vambora. Bichinho tapito comigo, velho. Ele não vai, ele vai vir pela porta, sabia. Sabia que ele é... Ele não tem bambuzo, dá pra eu ir de boa ali, velho. Pulei, noto dei, não pega. Não pega, mano, não pega mesmo, velho. Ok, eu tenho que ver pra onde eu vou depois de pular a sonela de novo, velho. Ok, ele foi por lá, vambora. Eu vou reto pra cá agora, aqui com certeza vai ter alguma coisa, mano. Tá, temos uma Tio Wall lá e aqui uma Jungle Jim. E ele desistiu, velho. Meu Deus, que isso? O que que tá acontecendo, família? O cara derrubou dois caras, do nada, eu tava aqui me curando de boiaba, eu só no totem. Do nada, dois caras no chão, lau. Que isso, mano? Que isso, cara? Já vou salvar esse cara aqui então, vambora. Olha a mina fazendo bosta, velho. Olha a mina fazendo bosta, mano. Ele vai pegar ela? Oi. Nossa, achei muito que ele ia pegar ela, velho. Ele só voltou, mano. Ok, ele vai ficar em mim, será? Não, ele vai pegar ela, velho. Não dá não, não dá não. Tentei só por tentar, mas nem que não desce mesmo, velho. Ok, mano. Vambora, vamos curar aqui na cara dele, velho. Agora o bagulho é a gente fazer uma chase boa contra ele aqui, mano. Nossa, eu vejo ele através da parede aqui, mano. Por causa do Kindred da mina. Ok. Eu tô com 2% de velocidade, então talvez eu chegue. Chego nada. Chego nada, mano. Dei a gagode, velho. Tá, eles salvaram e já vazaram. Ele voltou nos caras lá. Meu Deus, que parte dessa, mano. Eita. Será que ele pega pra parede? Pegou pra mim. Que Wraith bonitinho, velho. Oxi. Wraith. É que não salvou, mano. Mano, eu tô falando que esses flashlights estão bugando a revés, velho. Eu fiz certinho, mano. Enquanto ele tava acabando a animação, eu fiz, velho. Que isso, cara. Eu fui assaltado aqui, mano. Eu fui assaltado. Ele vai tirar meu buntot dentro dali. Certeza, velho. Certeza que ele tira, mano. Tirou mesmo, ó lá. E agora eu vou correr pra lá que ele vai vir aqui. Meu Deus. Ele volta. Nice. Voltou de novo. Ok, vou dropar. Não tomo. Não vou nem cegar ele, na real, velho. Não vou gastar minha lanterna, não, mano. Ok, vambora. Pula aqui. O Davidzinho ali agachado. Por isso que os geradores não vão, mano. O cara ali agachado atrás da pedra, ao invés de fazer o gerador, velho. Ok, ele vai vazar de mim. Wraithzinho, ele quer ficar em mim, mas daí ele não quer. Ele não sabe quem que ele vai. Vai acabar vindo em mim mesmo, velho. Vambora. Pulei, mano. Pulei, velho. Pulei aqui de novo, mano. Ok, vou tentar achar outro totem agora pra abençoar a gente. Tentar usar esses 2% de speed aí. É, mano. Acho que esses 2% de speed só vai fazer diferença com o Hope, mano. Só que essa partida, a gente não vai conseguir fazer todos os geradores, mano. Eu vou tentar ruxar a gente o máximo aqui pra gente tentar conseguir usar o Hope aqui, mano. Vambora, vambora. Tá, caralho. Ele errou, ele errou, ele errou, mano. Ok. Não dá, não dá. Não tem como salvar, velho. Impossível, mano. Essa mina aqui já vai de ralo, velho. Essa mina aqui já foi de ralo, mano. A gente não vai ganhar isso aqui, nossa. Ele vai tirar meu buntotemzinho, velho. O meu lindo buntotemzinho foi removido, mano. Cara, é um cara babácula. Ui! Ah, noto o dei. Sai fora, velho. Sai fora, mano. Pulei, velho. Ele vai reto, tá? Ele vai ser obrigado a ficar em mim, senão acaba o gerador, pô. Ele é obrigado a ficar em mim. Eu pedi que fui por lá, tá vendo? É um micro mindgame, mano. Você finge que vai pra um lado e depois vai pro outro, na hora. Agora eu não vou nem perder meu tempo. Eu vou reto, vou embora. Vou sair daqui, mano. Vou sair desse looping aqui, velho. Se ele sair de mim, eu faço gerador, mano. Não tenho o que ele fazer. Então vou pular na moralzinha. Nice, eu sabia. Como ele joga bem, eu sabia que ele ia dar esse mindgame. Então, a gente só countera e vai reto, mano. Vamos embora, mano. Ok, ficou em mim mesmo? Eu achei que ele ia vazar, velho. Ah, não. Ele vazou mesmo, tá. Beleza. Ele deve tomar mais um gerador. Se o pessoal estiver fazendo gem mesmo, eu acabei esse aqui e vai faltar só um. Vamos embora, família. Vamos embora. Salve, maninho. Tudo bom? Dá ali gem nele. Ih, ele tá no David, mano. Cadê o David? O David tá aqui, velho. O David vai cair, mano. Tentei, mano. Eu sabia que ele ia checar pra ver se tinha gente. Nossa, tem um totem logo ali, velho. Será que ele vem em mim? Se quiser, pode vir, né, Fizinho? O que eu mais aguardo nesse jogo é Chase, cara. Vambora, cara. Tá, vocês viram que aquele perk, então, da velocidade não muda absolutamente nada, né? Só muda no Hope, velho. Sabia que ele ia vir por ali. Pula aqui na moralzinha. Tá, ele só vazou, velho. Eu vou abençoar esse totem aqui, mano. Na real, eu vou abençoar esse totem aqui. O cara deve acabar o gerador, ele não foi pro save, mano. Tá, eu vou abençoar o totem e tentar ir pro save. Vamos tentar, velho. Não sei se ele vai camperar o cara, mas acho que não tem necessidade dele camperar, não. A partida tá muito de boa pra esse Wraith. O pessoal tá caindo muito rápido. Parece o pessoal ser iniciante. Ele tá camperando, velho. Ah, ele tá camperando, mano. É isso, o Davidzinho vai morrer aqui, velho. Nice, salvou lá. Perfeito. Servi de isca aqui, mano. Ele bateu no outro David ali, que já falece, mano. Vambora tentar acabar o gerador aqui, velho. Será que ele vai falecer, meu irmão? Os caras estão caindo muito rápido pra esse Wraith, velho. Meu Deus, eu tô tentando. A família tá difícil, cara. Mais um geradorzinho feito. Ele vai pegar pra parede. Não tem o que fazer, mano. Só pegou pra parede, velho. É, mano, ok. Vamos tentar loupar ele aqui, então, mais um pouco nesse totem. Essa parte daqui não vai ter o que fazer, velho. Toma, Reifzinho. Toma. Não, ele vai vazar. Ele vai... Nossa, olha o... Olha o David segurando no cantinho ali, família. Ele achou o David. Pelo menos ele terminou de se curar, velho. Toma aí, David. Toma. Ele não vai segurar o último gerador, então eu vou só ficar seguindo. Eita, ele tá ligado que eu tô seguindo. Agora eu não posso mais ficar seguindo, velho. Agora eu não posso mais, mano. Vambora, Reifzinho. Vem cá, Reifzinho. Pô, deixa o David fugir, cara. Deixa o David... Deixa o David fugir aqui, velho. Calma aí, cara. Pegou, né? Toma. Ah, velho. Eu tentei, família. Eu tentei, cara. Meu Deus, meu irmão. Tá, velho. Eu desisto, cara. Eu desisto. Todo mundo já foi pra vala. Só sobrou o Miel. Sobrou o Miel e você, Reifzinho. O que você vai fazer na tua vida? Pulei, velho. Droga. Eu tentei fazer o Endotec nele. Não deu certo, mano. O que ele vai fazer? Tem um walk. Pulei, Reifzinho. Vambora. 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 Agora eu vou contornar por aqui. E daí eu taco a cheque pra cá. E aí eu pego o meio do mapa, mano. Ok. Ele jogou nice. Eu vou reto independente. Vou mais não. Ele vai procurar a hatch, velho. Eu vou achar primeiro. Eu vou achar primeiro. Eu vou achar essa hatch primeiro, velho. Não tem jeito, mano. Essa hatch é minha. Reif. Essa hatch é minha. Por favor, jogo. Ah, o Reif tá aqui. Aqui tem pallet. Não tem, mano. Ok. Ok, e agora? Nice. Hatchzinha, hatchzinha, hatchzinha. Hatchzinha. Ainda bem que eu tenho essa árvore aqui, ó. Cadê essa hatch, velho? Abrigo florestal. Ok, bora lá. Bora lá, velho. De novo esse mapa, mano. Carambolas, meu irmão. Eu botei o Fernando de McMillan, que eu queria cair naquele Sufocation Pit lá, mas... Acabou que é o pior McMillan de todos. É um Fred, hein, mano. É um Fredola. Agora que eu fui ver, eu vi pela caixa, ele não foi nem pelo HUD, mano. Ok, velho. Ele já deve ter achado alguém. Vou fazer gerador aqui, então. Vambora, mano. Eu só queria saber quem era, mas... O Fred já dá pra saber quem é, tá ligado? Ai... Ele vai vir aqui, ó. Ó, ó ele vindo. Vazei e falei. Nossa, ele tá com o Deadman Sweat. Ele só fez isso pra eu poder sair do... What, velho? Ele veio da onde, mano? Pulei, velho. Caraca, ele veio da onde? Esse cara tava sem raiz de terror nenhum, velho. Que isso, mano? Pulei, velho. Tranquilinho. Vou dar a volta por aqui. Ele vai por dentro. Ele foi por fora, tá? Vamos correr pra estalada aqui, então, mano. Ele tá com poça, então. Tamo safe em relação às paletes, mano. Ficou pra lá. Agora eu vou voltar. Dropar na cara dele. Cega ele pra ele ter que quebrar. Ah, ele realmente quebrou, ok. Vou passar na frente do gancho, infelizmente. Me perdoa, amiguinha. Mas eu tenho que passar por aqui, mano. Eu vou sair pulando de maluco. Beleza, vambora. Agora eu vou pular. Toma. Beleza, velho. Ele não botou a poça. Mas eu tenho que sair daqui urgentemente, mano. Ok. Desculpa, amiguinha, ter lupado na frente do teu hook aí, mano. Era a minha única opção. Tá, ele guivou. Beleza. Tamo bem, velho. Ai, tem um boom totem lá já. Daqui a pouco a gente bota o nosso boom totem. Vamos se curar aqui, então. Curadinho no boom totem. Ele tá atrás de alguém, aparentemente, velho. Tem um cara aqui? Alguém aqui? Alguma coisa? É, tem um cara aqui. Mas ele não tá atrás desse cara, não, velho. Ok. Vou fazer girador aqui, então. Enquanto isso. Toma overcharge. Caiu o cara. Tá, eu vou botar o boom totem lá, mano. Eu vi que tem um totem bem pra essa direção aqui. Eu vou botar esse boom totem ali, velho. Vambora, vambora. Vou abençoar só por abençoar, velho. Já tô aqui mesmo. Vambora, Fredola. Tô com 2% de velocidade agora, tá bom, fioite? Caramba, que isso, mano? Calma aí, calma aí. Tô brincando. Tô não. Que isso, o cara foi driblado aqui, velho. Ah, que merda. Eu vou entrar no armário pra escapar. Ih, humilhado, Fred. Nossa, pena que eu peguei o bagulho. Eu pulei a janela! Not today, pulei nada. Pulei nada, Fred. Agora eu pulei. Agora eu pulei. Toma! Not today, maybe tomorrow. Caraca, esse Fred aqui foi... Agora... Agora o cara foi como? Pulei, hein? Tomei. Nossa, eu sabia que eu ia tomar, velho. Eu sabia, meu irmão. Esse hit dele aí, o bagulho é criminoso. Ok, vamos segurar o nosso totemzinho, que eu tô com... Além do de velocidade, eu tô com o de curar também. Vambora, vambora. Sai daqui, mano. Sai daqui, seu cachorro. Eita, toma aí na tua boca, tá? Nossa, eu queria me curar, velho. Só queria me curar, mano. Não! Finalmente, eu achei que eu não ia ser salvo. Eu já tava triste aqui, mano. Sai fora, Fred. Cara, bobão. Só queria me curar também. Eu sou uma lenda. Era só eu vir pra cá, ó. Era só eu vir aqui pra check e me curar aqui, tranquilinho, ó. Aí eu terminava de me curar, não tinha morrido, velho. Tá vendo a ganância? Boa noite. Qual que é o plano? Qual que é o plano? Qual que é o plano, mano? Manda o teu papo. Hã. Hã. Abriu o caixinha. Aqui, ó. Gerador. Vambora, vambora. Hora de fazer gerador. Três geradoras de open ainda e o cara vai matar já uma mãe caralho, velho. Olha a bosta. Tá, caralho. Olha os cara tudo tomando hit à toa. Olha os cara tudo tomando hit à toa, mano. Eita, caralho, mano. Olha ela se curando ali, velho. Tá parecendo eu. Nossa, o Valdão ia morrer. Meu Deus, e agora? Ele vai pegar a Nia ou vai pegar o cara? Pegou, pegou o cara, ok. Vamos curar a Nia aqui então. Dá tempo. O Boon Totten ainda tá abufado, velho. Ainda estamos no buff do Boon Totten, mano. Corajinho, velho. Desci. Ah, mentira. Essa gente pegou em mim. Essa gente pegou em mim. Eu fui assaltado aqui, velho. Eu fui assaltado aqui, velho. Eu tô sendo assaltado, mano. Eita, os caras tudo pisando ali, mano. Meu Deus do céu, velho. Cura, 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 cura. Ai, caramba, ele vai vir em mim, velho. Tá, vamos curar no lugar tranquilo. Eu não consigo sair daqui, velho. Caraca, o cara é louco. Esse Fred é kamikaze, mano. Você tá maluco, velho. Nossa, era pra eu ter salvo o cara, né, mano? É que eu não queria farmar ele, tá ligado? Mas eu não imaginei que ele fosse camperar, mano. Tá, vamos curar, vamos curar, vamos curar. Mano, por que que ele desceu, velho? Meu Deus, vou morrer, velho. Por que que ele tá vindo aqui, mano? Sai daqui, seu cachorro. Meu Deus, velho. Ele achou que tinha palit ali ainda também, hein? Eu também achei que ainda tinha palit ali. Pulei, velho. Não pulei. Ainda volta por dentro? Salva aqui, mano. O cara tá ali fazendo nada, velho. Ai, 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 ai. Ai, bora, 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 bora. Não vou pular? Não sou louco? Eu não sou louco de pular, mano? Toma aqui, Fred. Tô brincando contigo, hein, mano? Não é nada pessoal não, hein? Tô brincando contigo. Vou fazer gerador, velho. Agora é a hora, mano. Não tem jeito, velho. A gente tem que acabar gerador, mano. Meu Deus. Como ele usa a estratégia de ATP no bagulho, eu vou soltar pra ver se ele vai começar o do ATP aqui. Ok? Soltar o bagulho antes, tá ligado? Porque senão eu solto o bagulho e ele trava. Agora se ele começar o do ATP e o bagulho não travar, ele vai achar que não tinha ninguém, tá ligado? Ele acabou nem dando o ATP ali. Só salvar o nosso amiguinho aqui, mano. Ah, tá me acordando. Cara fofo, velho. Enganchou a Niazinha, mano. Vamos ver o que esse cara vai arrumar da vida dele, velho. Será que ele vai vir em mim? Não, ele vazou. Acho que ele deu algum TP, mano. Eu só vou salvar lá aqui então, velho. Todo mundo já morre no gancho, mano. Esse Fred aqui tá bem na partida pra caramba, velho. Eu vou botar... Eu vou botar o Boon Totem lá de volta, por mais que seja bem óbvio. É melhor lá porque aqui é a cheque. Dá pra lupar a cheque com o Boon Totem, tá ligado? Por isso que é muito bom, mano. Tá, carai, velho. Olha o Fredola ali, mano. Olha o Fredola ali, filho. Fredola nem aí pra nada. Eita, me achou, mano. Nossa, tem pouquinha poça aqui, hein? Ok, consegui beitar ele. Lindo demais, família. Vambora, ele pula. Ah, eu não fico aqui não, mano. Papo reto. O que é isso, velho? O tanto de poça que ele botou nessa cheque, mano. O que é isso, Fred? Tu é louco, mano. Tu é maluquinho, velho. Não vou pular porque eu não sou maluco. Eita, carai. Pulei. Pulei nada, Fredola. Tá louco? Vai, 2%. Me ajuda, 2%. Arvorezinha. Ah, não deu certo. Os 2% não dá certo, mano. Meu Deus do céu. Porque é muito ruim, velho. Ok, vambora. Vou pegar... Vou pegar esse looping aqui da T-Wall. Lindo. Acho que essa Chase aqui é a final, mano. A gente vai morrer aqui, velho. Sem a gente ficar vivo, mano. Ok. Vamos pular essa pemba aqui. Vou tentar segurar o máximo pro meu time, velho. Ok. E deu uma walk ali. Olha aqui se acordando, velho. A gente faz girador, mano. Meu Deus, velho. Não vou dropar, não vou dropar. Agora eu tô mais rápido. Tá dando TP? Ele vai dar o TP? Vai nada. Dropei na tua cara, amiguinho. Vambora. Toma aí, velho. Toma aí na tua boca, velho. Nossa, mas eu não posso ir pra cheque, mano. Eu não posso ir pra cheque, velho. Tem mais poço aqui do que quando chove. Tá maluco, mano. Ah, ele vazou. Ok, vambora, vambora. Cadê ele, velho? Que isso, mano? Que cara louco, velho. Nossa! Eu vou tentar ir reto por aqui e ver se tem pallet pra cá, mano. Caraca, ele virou em mim do nada. Do nada, do nada, do nada. Muito do nada, velho. Nossa, aqui não tem nada, mano. Eu sou a universa... Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos tentar achar um totemzinho, mano. É uma artist. Oh, meu Deus do céu, cara. A artist é raro de achar aí nesse jogo. Meu amigo, vambora, velho. Já tá correndo lá. Vou tentar já achar um totemzinho pra gente já dar aquela brincadinha, mano. Vambora. Meu Deus, o tanto de status effect, mano. Cê é louco. O bagulho fica rápido, hein? Ó, ó, 2% mais rápido. Caraca, hein? Que diferença, hein? Cê é louco, hein? Caralho, o bagulho tá vindo até aqui. Que isso, mano? Ah, não, não. É porque eu fico 2% mais rápido mesmo depois que eu saio. Nossa, é sério isso? É sério isso, mano? Se eu tivesse um pouquinho mais perto... Se eu tivesse um pouquinho mais perto, dava bom, mano. Nossa. Tava tentado ficar de boa aqui. Não sei se ela chegou a me ver. Acho que ela me viu sim. Não, não viu, não viu. Tá, vou já pro save desse cara aqui então, mano. Vambora. Salve, salve, miguinho. Tá, salve. In the name of... Jesus, man. Vai lá pro bom totem, hein? Ele quer se curar no cantinho do mapa. Que cara fofo, velho. Que cara bonitinho, mano. Geralmente o pessoal iniciante... Esse cara parece iniciante. O pessoal iniciante geralmente gosta de se curar no cantinho do mapa. E isso é horrível. Você tem que se curar na frente de uma pallet em um lugar safe. Porque se ela vem aqui, ó, é hit. Tá ligado? Aqui não se cura. A gente teria que se curar, certo? Tipo... Por aqui assim. Aqui no meio dessa jungle, que tem janela e uma pallet ali, tá ligado? Bom, mais um bom totem. Vamos ver o que esse bom totem nos oferece. Vamos ver? Ah, tá. É só um Sork of Healing mesmo. Ih, sentou, artista. Sentou, artista. Toma. Toma, artista. Tô brincando contigo, hein? Não vai levar pro coração, hein, fiota. Pera aí, velho. Pera aí, mano. Tô brincando. Tá, vamos tentar ir pro nosso bom totem. Ah, ela vazou de mim. Eita, caralho. Cadê ela, mano? Ela vazou de mim, meu. Eu achei que ela tava vindo ainda, velho. Carambolas, mano. Tá, ela já... Infelizmente, eu acho que esse David parece iniciante. Vamos ver como é que ele joga? Ele sai pulando igual maluco. Pior que deu sem artecipulo dele, viu? Vou pular igual maluco aqui também. Ih, ela achou ele. Ele vai cair, velho. Aqui não tem nada, mano. Aqui não tem absolutamente nada. Tá, tô aqui por perto. Não me vê, artista. Tu não me viu. Ih, artista. Noto D, hein, velho. Noto D, artista. Vambora. Protege. Ele deu DH. Ele realmente é iniciante, velho. Tá, eu consegui salvar. Tá, agora tamo 2% mais... David? Meu Deus, o que ele veio fazer aqui? Ó, 2% mais rápido vai fazer diferença. Eu não vou tomar 6 por causa disso, ó. Ah, ah, ah. Vambora. Toma. Uh. Ih, ela pulou, mano. Ela pulando é estranho. Ela dá um pulinho mesmo. Puc. Ela vai apagar o totem. Nossa, eu ia dar o low-volt aqui, hein. Tá, eu vou botar o totem de novo, mano. Babaco, eu apagar o meu totem, velho. Cara, bobão, mano. Meu Deus, o David caiu de novo, velho. Agora eu não salvo ele, não, mano. Meu Deus. Calma, artista. Não vou salvar. Pode pegar ele lá, velho. Meu Deus, esse hit pegou, mano. Vou tentar, eu sou louco. Ela não achou ele. Ela não achou ele, mano. Vou ajudar a curar ele aqui, então. Boa. Corre, corre, corre. Deu bom, deu bom. Acabou que eu entrei pra salver ele, né. Ok, só me bigulhou. Vambora, velho. Esse bagulho, pra quem não entende nada, você fica bigulhado, aí o corvo te acerta de qualquer distância, mesmo atravessando a parede. E o normal é ele não acertar, tá ligado? Ih, cara. Quando você não tá bigulhado, igual eu não tô mais agora, é quando os corvos estão em volta de você, né. Aí o corvo só te acerta numa distância mínima, ele não pode estar atravessando nada, tá ligado? Aqui, vou abrir um só sapiampo de novo pra poder me curar aqui, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, ela virou aqui do nada, mano. Que mina louca, velho. Pulou, pulou. Não quero nem saber, mano. Pulou, dá aquele malquizinho aqui. Toma. Uou. Será que ela bate? Não, bate não, bate não. Vamos ver, vamos ver se ela cai. Deu certo, velho. Agora eu pulo, hein. Toma. Cai, velho. Não tinha o que fazer, mano. Droga. Esqueci que eu tô sem resiliência, que pulou na lá mais rápido, mano. Agora eu vou ser camperado, velho. GG, mano. Ih, achou o David. Ih, mano, não foi no David, não. Ih, agora foi no David. Ih, agora aquela gente vai me salvar, tá? Pelo menos eles vão me salvar. Boa, ela errou o hit no David. Lindo demais, velho. Droppou a palitzinha tranquila. Ele ali tá de boa. Tá de boa na dele, tranquilinho. Cura aí, miguinho. Ih, não, ela vai voltar. Já vaza, já vaza, já vaza, velho. Já vaza, mano. Ela vai ficar por aqui? Não, tá. Eu vou tentar achar um bom totem pra esse lado aqui, pra depois começar a lupar ela pra cá, tá ligado? Nice curadinho, mano. A Cláudia já tá lá em apuros, família. Vamos... Não vai dar mais tempo. Agora ela vai pegar direto. Nossa, a Cláudia esperasse um pouquinho mais pra cair, velho. Até parece que ela escolhe, né? Ô, droga, mano. Tá, ok, ok, ok. Vamos tentar achar um totem pra cá, mano. Porque aquele totem lá já tá muito manjado, velho. Ih, caramba. Ela vai me ver aqui, mano. Se não ver, eu vou salvar. Ah, me viu, me viu. Dei realmente a volta, ok. Eu vou pular aqui então, mano. Toma. Ih, ela vai voltar no gancho? Voltou no gancho, vixi. Será que o cara sai? Não, acho que não tinha ninguém pra salvar, não. Jurava que tinha alguém aqui, velho. Ela voltou, achei que ia ter alguém salvando. Vou esperar um pouquinho ela sair. Tá, ela vai no David. Eu vou salvar aqui agora. Lá, ó. Eu tenho a perfeita hora pra salvar. Ela tá em chisro com outro cara. Nossa, pulou. Nice, hein, velho. Fake. Droga, velho. Será que ela vai vir em mim, mano? Caramba, velho. Bosta. Ok, ok. Vamos pegar essa jungle aqui então, mano. Ok, desvia pra não ficar bigulhado. Vamos retomar, vamos pegar essa jungle aqui. Toma. Beleza. Ela só vai pular. Eu só vou pular aqui direto também. Lá, ó. Só pulei, mano. Igual maluco, velho. Ela pula, certeza. Certeza, certeza, certeza. Ah! 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 Tá bom. Vamos parar de ser chato. Vamos segurar aqui, velho. Ih, ela vai tirar o totem de novo. Não vai adiantar nada. Tá. Esses totem ela tá tirando o tempo inteiro. A gente precisa... A gente precisa botar um boom totem agora... Num lugar onde ela não vai esperar. Opa! Hope! Ó o hope! Nossa, eu precisava muito do meu totem agora, mano. Precisava muito do meu totem, velho. Pulei, mano. Vambora, vambora, vambora. Ah, acho que eu não vou conseguir usar o hope com o meu totem, velho. Ela vai ficar em mim o tempo inteiro agora. Vou retão, mano. Nossa, ele errou. Vambora. Só que olha isso, mano. O hope deixa muito rápido, velho. Eu tá maluco, mano. Ele não faz nada, velho. Só pulei igual maluco, mano. Ok. Ih, cara. Eu não posso passar por aqui, não. Mas eu vou ter que ir reto, velho. Vambora. Sai fora, artista. Eu sou muito rápido, velho. Eu sou muito rápido, mano. Eu sou muito rápido. Eu não tomo esse hit. Uh! Ih! Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Agora eu vou abençoar o totem lá. Eu vou abençoar o totem. E vou tentar correr com ela por aqui, mano. Vamos ver se vai dar bom, velho. Vamos tentar. Eu vou ficar 9% mais rápido, velho. Vambora, 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 vambora. Ah, não vem pra cá, não, miguinho. Não vem pra cá, não, velho. Sumi, sumi. Sai daqui. Sai daqui, mano. Sai daqui, seu cachorro. Eita, derrubou a Clau-Clau, mano. Nossa, avançou ou salvou ela? Não ia dar tempo de salvar, não. Tá. Beleza. Agora estamos 9% mais rápido, mano. Vambora. Esse perk é muito ruim, velho. Me ajuda, amiguinha. Por favor. Obrigado, velho. Vambora, vambora, vambora. Vou pra outra porta aqui, velho. Sai daqui, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui, mano. Vou abrir e vou fugir, hein. Vou abrir e vou fugir, hein. Vou nada, mano. Ela vai ficar em mim? Tá bom. Vamos pegar a X e a Q aqui então. Vambora, vambora, vambora. Sou louco, sou louco, velho. Acabou a velocidade. Não consegui usar a velocidade, mano. E agora? Já vazei e falhei, mano. Já vazei e falhei aí, o artista. Para, menina. Beleza. Pulei, velho. Sai fora com esse esterjite aí, viu? Agora eu vou retom pra lá, mano. Sou louquinho. Vambora. Alguém me ajuda. Agora eu tô bem. Ela me perdeu. Ah, ela foi tirada. Nossa, essa mina aqui, ela não gosta de bom totem, mano. Essa artista, ela odeia bom totem, velho. Cê tá maluco. Ela vê o bom totem, ela atira. Tá acerta ela, mano. Só que geralmente fica com preguiça, velho. Viu? Desbigolhei o bagulho com a lanterna. GG, artista. Mina chata, velho. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm low. I'm feeling that I'm gonna be dead. I've been feeling that I'm with you. '